Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. São vários e vários anúncios de jogos aí o tempo todo que a gente é matutado. Toda hora tem jogo novo anunciado e é óbvio que alguns geram hype gigante, outros mais ou menos e outros são odiados até mesmo antes de serem lançados. É, existem jogos aí que hoje são consagrados, são ótimos games, que na época ele acabou sendo odiado e sofrendo um pequeno hate aí antes mesmo do seu lançamento. Um exemplo é o Wind Waker que sofreu com isso e jogos aí que às vezes merecem realmente receber aquele hatezinho, né? Como foi o caso da Blizzard, né? Que todos tinham uma incrível expectativa de receber um Diablo 4, um jogo do Diablo para o PC e foram bombardeados com um Diablo Immortal. Um jogo mobile, provavelmente vai ser recheado de microtransação e aquelas coisas ali que jogos mobile sabem muito bem fazer. Pois é, a galera odeia muito jogos e às vezes quebra a cara ou às vezes não, como Metal Gear Survive. E nós vamos falar disso aqui, jogos que foram anunciados aí e que já sofrem um hate absurdo ou um hate aí considerável pela grande parte aí dos seus fãs ao verem os seus anúncios. Então, antes da gente começar o vídeo, como sempre, dê seu like, se inscreve no canal e vamos mostrar esses jogos aqui, jogos que estão sendo odiados aí antes mesmo de serem lançados. A galera já tá full pistola aí com esses games. Recém lançado aí, nós tivemos um novo anúncio de um novo Resident Evil e a galera já tava ali na alta expectativa. Porque, né, depois do Resident Evil 2 Remake, as apostas eram, finalmente, um Resident Evil 3 Remake. A gente quer ver o Nemesis em Full HD com novas texturas, mano. Mas, não. A Capcom decidiu mostrar num projeto novo que é o Resident Evil Project Resistance. E aqui parece que, novamente, eles querem trazer uma pegada diferente para o Resident Evil pra dar aquela quebrada, né? Parece que vamos lançar jogo bom, agora vamos fazer um pouquinho de bosta aqui e lançar uma coisa mais ou menos. Pelo menos é o que os fãs estão achando e é o que parece inicialmente, sério. O jogo parece muito a lá estilo Left 4 Dead, que a gente tem jogadores aí em co-op lutando contra zumbis. Então, realmente, claro, vai ter que meio que a marca dele, né? Vai ter os diferenciais, mas que lembra muito, isso lembra. Isso daí já está gerando um pequeno medo dos fãs, principalmente pelo fato de que parece que o jogo vai ser voltado novamente pra ação, dando aquela saída do Survival Horror. E, também, as tentativas falhas ali de Resident Evil tentar alavancar algum jogo competitivo ou multiplayer. Foi o caso do Operation Reconcity e do Umbrella Corpse. Ambos jogos são bem meh. E aí, né? Com essa bagagem desses dois jogos aí e com o anúncio do Project Resistance, muita gente já tá odiando o jogo aí sem mesmo ver muito sobre ele. Mas é um jogo que, realmente, eu fico com um leve pé atrás ou, talvez, um gigante pé atrás do que pode vir a ser. Mas vamos torcer pra que seja algo bom, mas que ainda sendo odiado e, talvez, com um pouco de razão, eu até entendo. Por que já não lança o que a galera quer logo, né? Aquele remixão de Resident Evil 3, Resident Evil 8. Mas, não. Esse aqui, eu fui um dos que não gostei realmente e já estou com muito pé atrás e não gostando tanto do jogo mesmo antes dele ter sido lançado. É um erro fazer isso? É um erro. Mas, cara, você jogou Battletoads ali, que você passou mal na sua infância, ficou estressadaço, né? Tanto que você se ferrava naquele jogo. Se fogo amigo daquele jogo só atrapalhava você. Aí você tinha um jogo meio que dar, aqueles sapos obscuros, fortão, bombadão. Pra você chegar no anúncio do Battletoads e ver um jogo feito do Cartoon Network, velho. É triste. Eu fiquei muito hypado quando anunciaram o Battletoads na Penúltima 3, que só mostraram o logo dele. Eu já fiquei feliz. Falei, opa! Vem coisa boa aí. Mas, quando eu vi esse estilaço, Cartoon, que parece jogos de Flash. Parece desenho animado do Cartoon Network. Uma pegada super infantil. Não sei se o jogo vai ser um jogo voltado pro público infantil, com aquela dificuldade facinha e tranquila. Não sei. Mas, que o jogo não me atraiu à primeira vista, pelo menos pelo seu visual, não. E não fui o único. Muita gente odiou o jogo. Está odiando o jogo, simplesmente, pelo estilo artístico, pelo caminho artístico que decidiram seguir pra ele. Que eu também acho que foi bem zoado. Podia ser uma parada um pouco mais dark e mais legal. Pokémon Sword and Shield. Quando o jogo foi anunciado pro Switch, eu fiquei maravilhado. Falei, finalmente, vou jogar mais um Pokémonzinho totoso aqui. Eu vi que o jogo teve uma pequena parcela ali de hate. Teve muita gente que não gostou daquelas evoluções de Pokémon. Aquelas formas dos Pokémon ficarem gigantes agora. Mas, teve um hate maior ainda. E ele foi o jogo mais odiado aí da E3. Que eu levantei um sério estreamento. Porque eu falei, por quê, mano? O jogo parece estar bem bonito. Parece ser legal. Interessante. E aí foi que eu fui ver mais a fundo o porquê disso aqui. E parece que a galera mais hardcore está com raiva disso. O que acontece é que o Pokémon Sword and Shield não vai ser possível transferir todos os Pokémons. Coisa que era possível. Então, se você tem Pokémons que você trouxe de toda a sua jornada até os dias recentes ali. Por exemplo, o Suimun. Pode ser que ele não esteja lá. Porque vai depender da Pokédex desse jogo. Que, se eu não me engano, são 500 e poucos Pokémons. Então, alguns vão ficar de fora. E aí, a galera que gosta de transferir seus Pokémons. Trazer Pokémons de outros jogos. Como o do Suimun. Não vai rolar. E isso aí fez a galera ficar muito irritada com o jogo. Ficarem boladaços. De dar uma chuva de dislike. Por causa desse motivo. E, se a gente for ver, é um motivo até plausível, né, cara? Se o cara ali, aquele fanático Pokémon. E tem seus Pokémons lindos ali. E quer carregar para o próximo jogo. Talvez não consiga fazer dependendo do Pokémon. Que é triste. Então, o jogo está sendo odiado por isso. Mas, que eu ainda sei que vai ser um jogo que vai vender horrores. E a galera que está odiando vai comprar do mesmo jeito. Ninguém vai bem contar isso aqui. Mas, que fez o murmúrio, fez. E nós temos aqui o nosso querido Shemui. Eu já falei de um vídeo específico sobre isso aqui. E por que a galera está odiando esse jogo. Mas, o Shemui, ele é um jogo que foi lançado nos anos 2000. Ele tem o Shemui 1 e o 2. Que é um jogo incrível. E que está muito, mas muito à frente ao seu tempo mesmo. Você pega o jogo e você vê que ele não parece realmente ser um jogo de 2000. Foi lançado para o Dreamcast pela SEGA. E gastou muito dinheiro para fazer esse jogo. Que, inclusive, é um dos culpados aí da SEGA sair do mercado de consoles. Porque ele gastou horrores em dinheiro de produção. E não se pagou, né? Por mais que seja um jogo incrível, grandioso. Não foi o suficiente para se pagar. E o Shemui 3 aí chegou, finalmente. A SEGA deu direitos aí do lançamento do nome do Shemui. Para criar o Shemui 3. E aí o jogo foi feito totalmente com base no financiamento do Kickstarter. E ele arrecadou rio de dinheiro. Está sendo feito em produção aí para ser lançado. Porém, o jogo teve um pequeno hate em questão do seu gráfico. Que não é um gráfico maravilhoso em comparação de gráficos revolucionários da época. Mas a gente entende. Eu não sei por que teve uma galera que odiou os gráficos. Pelo fato de que é um jogo feito de quase como se fosse um indie. Feito com a regadação de Kickstarter. Mas o grande hate de tudo veio graças a Epic Games. Sim. O jogo anunciou ser exclusivo da Epic Games Store. Falaram que vai ser melhor para eles. Lendo entre linhas, né? Vai dar mais dinheiro porque a Epic Games cobra menos. E todo mundo está careca de saber que ninguém gosta do launch da Epic Games. Muita gente critica, odeia. E de fato é um launch bem precário. E aí muita gente na época queria o seu dinheiro do Shemui de volta. Mano, devolve aqui, velho. Eu não quero jogar na Epic Games. Eu quero pedir um refund. E parece que eles não queriam dar refund também. Então juntou o ódio da galera pela Epic Games. Já ficaram odiando o jogo. E o fato de eles não quererem dar refund. Não quererem devolver a grana de quem queria de volta. Acasenou aí o jogo ser um dos mais odiados também. Então vamos ver como é que vai ser a maré desse jogo. Eu ainda acho que ele vai vender bastante. Mas que vai ter muita gente odiando e até boicotando ele. Porque muita gente boicota a Epic Games em consequência. Ah, meu amigo. Vai ter sim. E por último aqui nós temos uma menção honrosa. Ou talvez não. Não sei. Death Stranding. Porque Death Stranding eu fiquei até impressionado. É um jogo que eu também estou querendo muito jogar aqui. E que eu vi muita gente falando mal dele. E eu fiquei até meio que impressionado. Porque eu achei que estava uma hype muito grande. E ao mesmo tempo não está. Está o Kojima às vezes falando umas besteirinhas que ele falou recentemente aí do jogo. Que o jogo fica bom pelo menos depois da metade. E muita gente vendo que o jogo parece estar monótomo. Que tem uma pegada que não vai agradar todos os públicos. Ou talvez que não é uma pegada que não vai agradar ninguém. Muita gente já está começando a odiar o jogo. Chamando de Uber Eats. De Walking Simulator. Um jogo que simplesmente você anda, anda, anda. De um lado para o outro. E tem pouca coisa, pouca ação. E realmente é um pouco da impressão que ele está dando. E está fazendo a galera começar a não gostar do Death Stranding. E ficar um pouco odiosa com o game. Mas aqui não é um jogo que está sendo massivamente odiado. Pelo menos eu acho que não. Então por isso que eu falei que talvez seja uma menção honrosa. Mas que tem motivos pela crítica. Ainda mais com essas alegações do Kojima aí. Pô, você quer vender o jogo ou não, cara? O jogo já vende pelo nome do cara. Mas o cara vai lá e fala que o jogo talvez fique interessante. Pela metade para frente. É estranho, né? Mas aqui é um jogo aí que estou esperando. Espero que seja bom. E espero que todo mundo. E eu, inclusive, que estou com um pouco pé atrás aí com esse Walk Simulator. Quem me alíma, por favor. E bem, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se tem algum jogo que está para ser lançado aí. E que vocês estão vendo que está tendo um hype negativo. A galera não está gostando. Está odiando o jogo. Que eu esqueci de comentar aqui. Deixe aqui nos comentários para poder se ver. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo no popô. Fui.